Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. 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 Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.